Pessoal, a chuva tá aumentando. Justo hoje que eu resolvi dar um tapa no visuo, mas eu vou dar. Ah, vou. Olha como que São Paulo tá. Olha o céu de São Paulo. Olha a chuva, gente. Olha o chão todo molhado. Mas enfim, eu vou assim mesmo, porque eu sou persistente. Tá bom, pessoal? Depois eu volto de lá da Nai pra poder mostrar pra vocês o passo a passo da minha transformation. Fui. Pessoal, voltei com vocês. Já estou aqui, ó, sentadinha, tá? Esperando. Eu com a minha composa, gente. Vou começar o tratamento. Bora lá. Olha, vocês olhem bem o antes e o depois. Eu tô seis meses sem colocar nada no meu cabelo. Nada. Sabe o que é? Nada vezes nada. Pois é. Mas agora, bora pra transformação. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Agora tá aí. Eu indico depois. Oi, gente. Bom dia. Aqui eu vou tá fazendo uma champuzada na Eliane. A gente vai tá limpando o fio dela. Que ele tá bem manchado. Tá com a tinta Marsal aqui, mas não tá muito pigmentado. E aqui tá com excesso de tinta preta. Tá bom? Aí a gente vai fazer uma descoloração aqui global. Vamos tratar e depois vocês vão tá vendo o resultado. Pessoal, ó, ela passou a descoloração do meio pra metade, tá? Eu dei uma radicalizada, fiz um corte que no final vocês vão ver. Ela vai filmar pra vocês atrás, tá bom? E quando tiver descolorido total, antes dela entrar com Marsala, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora a gente vai... Ai, eu filmo. Oi, pessoal. Voltei. Agora ela já passou o produto pra descoloração. E agora é só aguardar, tá? Quando tiver descolorido, eu vou mostrar pra vocês. Ela vai mostrar atrás como que tá, tá bom? Gente, ó, aqui é o produto. Você vê que tá mais claro, né? Algumas partes, principalmente nas pontas, você vê que tá mais escuro. Por quê? Aonde ela tinha excesso de tinta, né? Então, infelizmente, vai ter algumas partes que vai tá com um pouquinho de tinta. Não vai limpar, porque preta azulada é difícil, por isso tem que tomar cuidado. E... É, fica a dica. É, e quando a gente for finalizar no total, talvez vocês percebam que vai ficar algumas... Algumas raízes de coloração um pouco mais escura, mas é em questão disso. Mas é um processo que a gente vai fazendo, né? Aqui a raiz ainda tá modificando, porque eu acabei de aplicar. E aqui é onde já tava, tá bom? Ó, gente, aqui o cabelo da Eliane já tá descolorido. Você vê que as pontas tá com um excesso ainda um pouquinho do preto, né? Tá levemente meio acobriado, né? E isso é pra você ver como o pigmento preto azulado faz. Ó, dentro do cabelo dela, que já não tinha tanto, clareou super bem, né? Mas, ó, o cabelo dela não tá ressecado. Por isso é a importância de você fazer no salão. Não colocar qualquer produto, tá bom? E aí a gente vai finalizar agora pintando. Aí vocês só vão ver agora com o resultado, tá bom? Gente, aqui a gente tá no segundo passo. A gente cortou um pouco o cabelo da Eliane pra tirar o excesso de tinta preta. Olha aqui, a gente deve ter tirado mais de 5, acho que uns 10 palmos de comprimento, tá bom? Então, aqui, se vocês observarem, já tá um pouco mudando o tom, tá meio pra um cobre. Aqui é umas mexinhas que a gente fez um teste primeiro, né? Então, vocês tomam cuidado. Não façam em casa, sempre peça opinião pra um profissional, tá bom? Porque isso pode dar um efeito no cabelo que você vai sair chorando, né? Tá bom? E cuidado com a tinta pigmento muito preto, porque ela é pra tirar, é difícil. Pessoal, chegamos ao final. Que horas são? Quase 8 horas da noite. É 8? 8? Deixa eu ver, liga aí o... Lanai, por favor. 8h45. Eu cheguei aqui, a gente começou era umas 11 e pouca. Mas o resultado é esse que vocês estão vendo. Tá? Amanhã vai ter uma outra coloração, porque agora tá à noite, tá? Ela fez o corte, tipo long bob. É. Mas com mais leveza, tá? Não foi aquele long bob mesmo. Mas, enfim, pessoal, é esse daí, ó. Eu vou passar a câmera pra ela, pra mostrar pra vocês atrás como ficou. Ok? Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Pessoal, voltei. Gente, o negócio hoje foi tenso. Eu cheguei... Tá louco. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Eliane. Tá bom? E hoje eu tô voltando pra finalizar o vídeo, porque ontem não deu. Porque eu precisava mostrar pra vocês como que o cabelo ficou. Olha, pessoal. É porque eu deixei mais pra luz, né? Olha aí. Tá vendo? Ó. Esse foi o meu cabelo. Ai, aqui eu não posso ir. Esse foi o meu cabelo, pessoal. Tá vendo? Olha. E é isso aí. Eu cheguei lá ontem. Era por volta das 11h10. A gente começou mais ou menos umas 11h30. Ela foi fazer um teste de mecha. E... O que aconteceu? Eu saí de lá 9h da noite. Gente, só a capa da gaita. Mas, enfim. Amei o resultado. Adorei. Cortei também. Cortei também. Vocês viram? Ó. Cortei. Ele tava mais ou menos aqui assim, ó. Assim, mais ou menos. A minha combi, gente. Tava batendo mais ou menos aqui. Cortei também. E é isso aí, pessoal. Tô super feliz com o resultado. Olha. Lindo, 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 lindo. Agora eu vou dar continuidade com essas pontas pretas aqui, ó. Igual ela falou, ó. Eu vou ter que escurecer elas porque eu tinha colocado bastante o tom de preto. E é isso aí, pessoal. Gente, tô muito feliz. Muito. Com o resultado. Valeu a pena, pessoal. Meu presente de aniversário. E então, não se esqueçam de... Não se esqueçam de se inscrever no canal. Clique no joinha. Clique no joinha.